A praia Eu amo a praia Uma viagem Estou planejando uma viagem Turismo Turismo Eu pratico turismo Um destino Um destino Eu escolho um destino Eu escolho um A estadia A estadia Eu organizo a estadia Eu organizo a Relaxação Relaxamento Relaxamento Eu eixo relaxação Estou procurando Relaxamento Estou procurando Gostinho Hotel 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 Estou reservando Estou reservando Estou reservando Um hotel Camping Acampamento 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 Estou montando Estou montando Uma barraca Estou montando Uma Bungala O bungalow 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 Um chalé Um chalé Sni-ma-eu chalé Alú-go um chalé Alú-go um chalé Dô-mic A pousada A pousada Eu reservo a acomodação Eu reservo a acomodação Uma pousada Uma pousada Estou procurando um albergue Estou procurando um al... RASPOLOGÊNIA LOCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO Eu eixo a renda Estou procurando um aluguel Estou procurando um aluguel RASMESCÊNIA ALOJAMENTO ALOJAMENTO Я бронирую жильё Estou reservando acomodação Estou reservando... RASPOLOGÊNIA O RESORT Eu planeiro o отпуск Estou planejando as férias Estou planejando a... UHADI FUGIR FUGIR Eu planeiro o póbег Estou planejando uma fuga Estou planejando um... Пребывание Uma estadia Uma estadia Eu planeiro o... Eu planeiro o... Estou planejando uma viagem. Estou planejando... Peche e turismo. Caminhada. Caminhada. Organizou o poход. Eu organizo a caminhada. Eu organizo a caminhada. Poход. Uma caminhada. Uma caminhada. Eu planejando o poход. Estou planejando uma caminhada. Estou planejando... Sol. O sol. O sol. Eu пользуюсь солнцем. Estou aproveitando o sol. Estou aproveitando... Progulca. A caminhada. A caminhada. Estou dando um passeio. Estou dando um passeio. Excursia. Uma excursal. Uma excursal. Já planeiro o excursio. Estou planejando uma excursal. Estou planejando...